Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos, muita luz para você. Eu estou neste momento aqui no encontro dos dois rios, no encontro das águas em Manaus, no encontro do rio Negro e do rio Solimões. Um belíssimo fenômeno da natureza criado pelo próprio Deus. Assim como Deus fez céus e a terra, fez tudo, tudo Ele criou, Ele também quer fazer algo grandioso na sua vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Porque você pode chegar até onde, chegar com o seu conhecimento, com os seus estudos, mas você é limitado. As vitórias vão chegar, mas elas vão ter prazo de validade. Mas quando você faz uma aliança com Deus, quando você busca de verdade, faz um voto com Ele, então você passa a ser uma fonte a jorrar, você passa a receber essas infinitas bênçãos porque está escrito na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Então, meu amigo, minha amiga, se você se apegar a esta palavra e hoje mesmo fazer uma aliança com esse Deus, criador dos céus e da terra, que fez esse fenômeno, nós estamos aqui navegando próximo a Manaus, Ele também quer mudar a sua vida, a sua história, se assim você determinar através da fé. Que Deus abençoe você e sua família, um forte abraço.